Então, gente, já estou aqui na casa do meu pai, vim de lá, almocei, nos almoçamos, ainda fizemos também nada demais Ficamos ali um pouco, aí eu vim passear aqui, já tem umas 2 horas que eu estou aqui Tá bom, gente? Se eu fazer mais alguma coisa, eu vou gravar pra vocês mais tarde Pessoal, agora já é a noite, a gente vai fazendo uma torta, vou mostrar pra vocês ela montando essa torta Ela está forrando aqui, isso daqui é o recheio da torta e quando ficar pronto eu vou mostrar pra vocês como que faz Vai comer, olha que delícia essa torta, refri, vai ser a nossa janta maravilhosa, né, Jão? Hoje já é outro dia, ontem eu cheguei cansada e não fiz mais nada Eu já estou aqui, ó, tomando café, tomei um banho, fiz uma make, né O café está ralinho porque acabou meu pai, eu vou lá comprar mais O de café E olha o meu look, esse vestido mara de gold Lindo, né, gente? Então eu vou ter um lá agora Vou levar vocês junto comigo Pra vocês, achei que está muito calor, calor mesmo Ó, tive que prender meu cabelo, suei, suei Fui lá comprar o café, já comprei o café aqui, ó Vou levar meu café, ó Já aqui E eu peguei algumas coisinhas, não, mas não é compra não, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu peguei Peguei mandioca, vou cozinhar Aí aqui melancia, alface e coentro e uma rúcula, né? Esse daqui está aqui porque eu acordei agora há pouco, né? E comprei também esse tomate e mentinha de cheiro Mentinha de cheiro, né, gente? Aqui está um café que eu já fiz, está uma delícia Porque os molhos e a torta, ó, que a minha irmã fez Está aqui, uma delícia, só torta, gente Vou levar agora essa carne de porco Bem gostosa Vou lavar essa louça aqui, ó Está aqui de ontem Esse aqui é do bolo ainda E é isso aí, gente Minha casa está limpa, fiz uma faxina Está tudo limpo aqui, graças a Deus Tudo perfeito, tudo maravilhoso É só essa baguncinha mesmo Temos também essa coca, ó Esse sorvete pra nós tomar depois Isso aí, gente Ai, gente, terminei aqui de lavar toda a noção E aqui já está minha carne Temperadinha Vou mostrar pra vocês os temperos que eu coloquei aqui Eu coloquei alho Limão Molho shoyu Pimenta do reino Bastante alho Tá bom, gente? Só isso mesmo Pra não tirar o gosto do porco, né? Da carne de porco Se você temperar muito, ela tira o gosto Então, só isso mesmo Que é o meu tempero bem básico mesmo Depois eu vou acebolar ela, né? Depois de ela bem fritinha Eu vou fritar ela bem E aí Já está aqui, ó O meu tempero Vou pegar uma luva E vou misturar isso aqui A luva aqui Pra não passar o cheiro pra mão, né? Porque a carne aqui é bem forte Não faz meu cabelo não, gente Porque está muito quente aqui E eu prendi isso mesmo Tá? Agora é só mexer isso Deixa marinar, né, gente? Um pouquinho pra pegar o sabor E eu vou deixar um minutinho na panela de pressão Depois eu vou abrir a panela E vou fritar ele Até dar o ponto que eu queira Certo? E é mesmo Modo de fazer Coloquei óleo de coco E alho Gente, eu vou fazer meu arroz hoje No óleo de coco A gente vai colocar na panela de pressão aqui Um pouco de banha Pra fritar a carne de porco, tá? O porco já está aqui, ó, gente Na panela de pressão Tirei a pressão Deixei só cinco minutinhos Olha, está meio brudinha Vou deixar ela secar por si aqui E vou fritar ela O amor já está quase pronta Aqui, ó Bom, moço, vou mostrar pra vocês Um almoço muito simples Foi muito saboroso Bioca Banana frita Ove O arroz Com óleo de coco A carne de porco bem fritinha E o nosso feijão Uma salada de bastante salada Olha, bacia de salada E esse vai ser o nosso almoço, gente Então, gente, ficou assim o meu prato Que delícia Agora eu vou almoçar O nosso almoço de domingo foi esse Com uma coquinha, né, gente A coca aqui está gelando Então, meus amores Já são a noite aqui E agora Eu vou estar indo lá Na outra cidade Cidade vizinha E vou levar o pingo Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês, gente Olha aí a minha make que eu fiz O que vocês acharam? Comentem aí Olha aí Eu não sou maquiadora, gente Eu não sei me maquiar Mas ficou bem basiquinho, né Eu gostei É importante a gente se gostar, né Se achar bonita Então é isso aí, gente Vocês, ó, tá quente ainda Acabei de fritar Fiz esse bolo de mandioca Vocês já comeram? É um salgado, né? Eu fiz de frango Tá meio quente Aqui ainda sobrou essa massa Eu fiz cinco salgados Porque essa parte daqui Eu quero fazer o carne moída Eu tenho que ir ali Comprar carne moída E eu como acompanhado De uma bela de uma pimenta É muito bom Eu fiz um café Se vocês quiserem Cadê como que eu faço esse bolo Ele é bem grande Eu faço ele bem grande Assim, ó É muito fácil Muito gostoso Comer com a pimentinha Como que fica por dentro, olha E fica muito gostoso Não precisa passar na farinha de rosca É de mandioca, de aipim Olha que delícia Hum Que delícia que eu acabei de fazer Um doce Tá quente ainda De caju Muito gostoso Para a nossa sobremesa de domingo Olha Olha aí Não precisa nem pra ser Tá até desmanchando Que delícia Tchau 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 Tchau